Partinho de giro ainda aqui, ó, pra vocês lá. Tamo aí, ó. Tá folgado, mano. Ai, ai, véi. Partiu aí pro dia de trilha aí, mano. A trilha vai ser insana hoje, hein. Com certeza, hein. Saindo aqui do posto aqui. Então, a intenção é subir um monte de tíliad aí, mano. Bora, você puxar a bocarnilha. Tá meio movimentada aqui, ó. Vou ser aí, fi. Estumado já. Simbora, que negócio vai ser louco. O grau ainda. Tô com uma trilha aqui, os caras tá com a CRF. Ó, não tem placa mesmo, precisa parar em semáforo não, mano. Mais devagar aqui, ó. Você quer começar um pedacinho de trilha aqui? Vá. Joga na contramão aqui, ó. Então, bora já trilhar. Tô com uma trilha no patagal aqui, ó. Tô com a arma aí, cuidado. Ai. Nossa, não chega muito perto não, hein. Apontei. Seguindo aí? Seguindo aqui. Tá atrás do Ronaldinho aqui. Não sei se eu tô no caminho certo, não. Ah, tá. Seguindo atrás do GQ. A gente vai sair perto da madeireira ali, ó. Passar lá, pegar um... Um chá lá, mano. Fala ver o chá aqui, ó. O chazinho aqui, ó. É, tá cheio dentro aqui. O chazinho verde aí. Isso aí vai dar problema ainda, hein. Mesmo, bora? Bora. Cortando o giro no grau, hein. A trilha aqui é louca, hein. Espera aí, ó. Aqui tem uma curvinha braba, hein. Aqui que nós descemos de caminhão aquela vez. Deixa eu ver como é que é. Ai. Ó, desceu aqui agora. O grau, ó. Acola. Pua, acabe. Acabei de ver aqui. É... Cala embaixo, né. Não, corra, não mate, não morra, hein. Vocês viram, meu irmão? Mostra lá embaixo, cara. Lá embaixo, lá, ó. Nossa senhora, velho. Olá. Ó, subir aqui agora, hein. E aqui virar à esquerda, ó. Na frente. É aqui, ó. Ó, o negócio aqui agora ficou bacana, velho. Eu não sei o que é subir, rapaz. Quase que eu passei direto. Vamos aí pegar as partes pró aí, hein. É. Ó, tinha... Ah, moleque, ó o grauzão, ó. Também, né? Não, não fica pra trás, não. Fiz isso aqui, ó. A parte pró é isso aqui, ó. Bora. Nossa. Mano. É rico, hein. Nossa, velho. Tá emocionando o negócio aqui. Tá no geral, cara. Quase que eu caí em cima do Chrome, mano. Nossa. Fica outra parte pro canal. Ficou leves. Ah! Parei de vertical aqui o negócio, mano. Fala, tá subindo aqui. Vale. Tá na parede aqui. Nossa, velho. Que eu conheço bem, mano. Tô no caminho certo? Tô lá na frente. É só seguir reto aí, mano. Queria? Nossa. Quasei do lado da rampa ali, não vi. Nossa, velho. Olha aqui. Onde eu subi. Tô no caminho, né? Nossa, caí aqui, mano. Caramba. Caramba. Tá bem, hein, mano? Tá bem. Vem aí, filho. Acontece. Eu levei uma queda ali já, mano. Tô aqui em cima esperando vocês, cadê vocês? Quase um ponte aqui. Cano. Tem uma braba aqui, mano. Cê é louco. Cê que é tenso. Olha. Nossa, aqui agora é cabuloso, ó. Eita, pega. Lembrei daquele evento, da Red Bull. Sim. Nada tipo essa, né? Nossa, velho. Olha. Passar pelo cantinho aqui, que tá mais fácil. E a estrada aqui, porque esses caras é vida louca. Aí, ó. Tá caindo aí. Tá caindo uma parede, já, filho. Desculpa aqui, hein? Vou dar as pé, legal. Ih, velho. Preso. Tô tentando virar, só me infeliz. Os caras querem subir mesmo, hein? Ai, ai, velho. Mais alto que aqui, só o céu agora, hein? Paisagem, vou dar uma olhadinha nessa paisagem aí. Muito louco aqui, hein? Olha isso, mano. Ó, cola aqui, ó. Cola aqui, ó. O Chrome aqui tá parecendo com o... O Pablo Escobar, velho. É, curteu o ir do gadinho. Mas, mano, cês tão ligado que pela toda subida, hein? Que subiu, a gente tem que descer, né? É. E aí, né? Vamos lá, então. Bora. Vai ser tenso. Pô, meu, tá ficando noite aqui, cara. Tem que armar umas barracas aqui, mano. Tô com medo de descer à noite, hein, mano. Sem... Sem farol. Descer rápido, então, hein? Bora. Quer conhecer um atalho aqui? Quer conhecer um atalho? Atalho... Não é perigoso, não, né? Você quer aquele atalho assim? Te encontro lá embaixo, mano. A gente se vê nunca mais aqui. Só não é descer com cuidado, ó. Podia rampar ali, mano. A gente pode descer por aqui, ó, mano. Por aqui mesmo? Não vê nas pedras? Eu vou, mano. Bora. Tô descer já. É, não tem mais como parar agora. É. Eita, pega. Eu me arrependi, velho. Ai, ai, ai. Nossa, mano. Caída não. Tô descendo. Ai, agora eu caí. Ai, 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 ai. Nossa, mano. Meu Deus. Tá acontecendo. Nossa, rapaz do céu. Meu Deus. Deixa eu roubar no morro abaixo. Ah, realmente parei. Vem tá aí atrás de mim. Mano. Quem que rampou aí? Nossa, bati alguém, cara. Nossa, bata na minha moto. Sabe aqui, Chrome. Sabe aqui, Chrome. Sabe aqui, ó. Sabe aqui, ó. Aí, eu caí. Ah, não. A gente põe no Chrome, velho. Eu fui ajudar o Chrome. Tropecei minha moto aqui até isso. A moto bata na minha. Ah, não deixei pra pegar a moto ali embaixo. Que brameira aqui, cara. Um grupo de moto aqui. Nossa, velho. Nem sei se eu tô na minha moto aqui. Essa é a minha, meu. Não sei se foi um bom plano, não. Bora. Que atalhe. Deve pra descer mais rápido, né, mano. Ai, caí de novo. Ai, Jesus. Ai, rapaz. Nossa, velho. Não. Vamos lá, tô descendo aí. Mano. Nossa, cara. Aqui é adrenalina. Ai, eu aqui. Ai, eu aqui. Ai, uai. Sobe aqui, Chrome. Sobe aqui. Não sobe. Essa moto só tem lugar pra um. Tem também aqui. Tem também aqui. Então? Vai também não. Tem que pegar a minha. Tá lá embaixo. Descei o piso corregando. Faz assim, ó. Desce assim, ó. Achou a moto, hein, Ronald? Ai, né. Tô vendo ela aqui, ó. Olha lá embaixo. Ai, né. Ai, né. Para, VK. Ai, fora. Vai, vai. Ai, ai. Cadê o moto? Ah, tá aqui. Tá aí na frente. Que trilheiro é esse? Que desce correndo a trilha? A perna. Vi aí, velho. Tchau pra vocês. Fora. Nossa, velho. Só vi ar. Nossa, caí, caí, caí. Machucou, machucou. Bati aqui. Não, mano. Bati na ponte. Eu não macho queimar a moto aqui. Eu acho que tá destruída, velho. Bati na ponte aqui, velho. Nossa senhora, velho. Nossa, mano. Que que eu não tô vendo nada, parça. Olha isso, mano. Ah! Nossa, aí na madeireira, velho. Nossa, velho. Eu tô no rio aqui, já. É por aqui, vê? Eu tô dentro d'água, ok? Pô, saí aqui na pista, já. Tô chegando aí. Não sei. Eu acho que eu quase sei do céu. Voltando aí. Aqui, ó. Eu encontrei o Cromel aqui, ó. Ai. Papi, isso aqui, ó. Ai, velho. Vai na RL, ó. Ih, ó. Maluco, parça. Que dor de cabeça, mano. Essa caminhonete lá, a gente tem que ir. Só colocar as motos agora na caminhonete lá, velho. Ah, eu quero mais um pouquinho aqui, ó. Ai. Ó. Você é louco, parça. Tá falando o negócio aqui. Aqui é Red Wolf, ó. Cara, só subiu. Mano, esquema é isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tem uma madeira aqui, ó. Eu liguei. Ai. É aqui, velho. Muitos anos de experiência, ó. Ó o que os anos de experiência fazem, ó. Nossa, ficou buscado na árvore. Quando eu fui pro evento do Red Wolf, eu fiz isso aqui, ó. Nossa. Ai, caramba. Nossa, agora perdeu a graça. Oléi. Ah. Ó, a moto encostou aqui. Ah, caí de novo, mano. É que a moto ficou presa meio dos tocos aqui. Que eu pego a moto, velho. Olha aí, olha aí. Nossa, velho. Os caras tá... Ai, caí. Caí de cabeça, velho. Onde é de virar um mortal. Ei. Próxima trilha a gente pode ir lá no... Lá na escavação lá, hein, GQ. Ô, louco. Lá, com certeza, mano. Lá a garota. A minha moto é pra baixo. Eu não consigo pegar ela. Lá é só lugar patrocinado, velho, negócio. Não, lá tem que... Lá, tá bom. Lá a gente vai ter que ter ambulância, helicóptero em caso de acidente, mano. Pode falar, mas, mano, depois de enfrentar um monte de trilha de descer no... Descer dali, enfim. Descer na erosão. É louco. É isso aí, mano. Vamos botar as motos lá na caminhonete, então vamos vazar, né? Ué, tá escurecendo já. Descendo aqui, velho. Então, vambora. Vambora. Vamos lá pro posto? Vamos lá, mano. Pra direita aqui, ó. Pra trás. Direita. Só um rachinho até lá. Vambora. Vambora. No meio aqui da estrada já. Vai, ladrão. Você também chegou ali. Eu caio. Também que é moto, hein? Chegando. RL, RL. RL, RL, RL. E... RL, 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 RL. RL, RL, RL. RL, RL, RL. Tô folgado, mano. É nóis. Valeu. Valeu. Falou, galera. RL, 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 RL. Tchau, tchau.